Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer e eu sou autora do blog New York and About, que é um blog muito legal, cheio de dicas de Nova York e Estados Unidos, inclusive dicas de imigração. Eu vou deixar o link do blog pra vocês aqui e as minhas redes sociais, porque eu estou sempre respondendo, interagindo com vocês por lá, pelo Instagram, mostrando um pouco de Nova York, mostrando lojas e coisas do tipo. Se você me acompanha há mais de um ano, você deve saber que eu me casei em 2016 com o Rio, que era meu namorado de dois anos quase. E recentemente me chamaram pra entrevista do Green Card Temporário, que é um Green Card que dura dois anos. Depois disso você tem que aplicar pra o de 10 anos, se eu não me engano, e eventualmente pra cidadania americana. Mas hoje eu vou falar do processo de como aplicar pro Green Card através do casamento, porque eu sei que muita gente tem dúvida e eu não me preparei antes. Eu me casei e fiquei, agora eu vou aplicar. Quando eu vi, gente, era um mundo de coisas que eu precisava fazer que eu não tinha noção. Então é muito importante você pelo menos ter uma base do que você vai precisar pra mandar seus documentos pra imigração e, eventualmente, ir pra entrevista. Eu tive muita sorte porque eu participei de dois grupos no Facebook, que as meninas super ajudavam umas outras, trocavam experiência. Quando alguém tinha uma dúvida, elas respondiam. Então eu não paguei nem advogado, fiz todo o processo sozinha. E, tipo, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava pras meninas. E uma outra amiga minha também tinha casado e tinha salvos formulários. Então meio que ela impressou os formulários, eu fui lendo, ver se tá tudo certinho com o que eu tinha feito. E praticamente tava também, que não é uma coisa muito difícil, é bem, tipo, tem toda explicação nos formulários. Mas é legal você ver de outra pessoa que fez pra ver se tá tudo certinho. Mas se você não tem muito tempo, não quer fazer nada errado, eu recomendo, talvez, você pegar um advogado. Mas, honestamente, dá pra fazer sozinho sim, porque eu fiz. E praticamente todo mundo que eu conheço fez também. Então esse vídeo é mais pra falar dos documentos e coisas que você precisa providenciar antes, pra facilitar, ou assim que você case e quer aplicar pro seu green card, pro ajuste de status. São documentos, ou seja, alguns são mais fáceis de conseguir, outros você tem que procurar um pouquinho mais. Ele dá uma ideia pra você do que você precisa pra aplicar pro seu ajuste de status e sua permissão de trabalho, e, eventualmente, pro seu green card. Quando eu apliquei pro ajuste de status, eu enviei pra imigração três, não envelopes, três, tipo, pastinhas com assuntos diferentes do que eles pediam pra você aplicar. Eu fiz, tipo assim, grosso, gente. Era foto, era formulário, era prova, era um monte de coisa. E na entrevista do green card, que foi há uma semana atrás, eu levei uma pasta desse tamanho e ela falou que era pouco, porque eu precisava ter mais provas do que isso. Parece idiota, mas tudo que você tiver que comprove a união de vocês, vai juntando durante esse tempo. Porque você pode pedir as coisas mais aleatórias, e se você não tiver, não quer dizer que ela vai negar o seu caso, mas se você não tiver uma coisa que ela peça, rola uma ansiedade, rola um nervosismo, porque, tipo assim, eles são meio duros na hora. Pode ser que você pegue alguém super delicado, super simpático, super querido, mas o trabalho deles é ver que o casamento é real. Então, tipo assim, eles têm que forçar um pouquinho a barra pra ver se, realmente, tá todo mundo falando a verdade, que, né, que é legal o casamento e tudo mais. Essa é a pasta que eu levei pra minha entrevista do green card. Eu não tenho mais as pastas que eu tive que eu mandar pra aplicar pro ajuste, mas era basicamente os formulários e todas as outras provinhas que eu falo pra vocês. Mesmo fazendo o processo sem a ajuda de advogado, eu gastei 1.070 dólares com o formulário 485, que é o ajuste de status, e gastei 420 dólares com o formulário I-130, que é uma petição para, no caso, o Rio aplicando pra mim. Fora isso, eu gastei 300 dólares com o exame médico, gostei de fazer o exame médico específico pro ajuste de status. O próprio site da imigração, eles têm uma lista de profissionais qualificados pra fazer esse exame, né, que é o formulário, ver no envelope selado. Então, jogando, assim, por alto, os dois formulários, mais o médico, mais os copies, mais foto de passaporte, um monte de coisa, deu quase 2.000 dólares. E mesmo sem gastar advogado, esse é o custo em média pra você aplicar pro seu green card, pro ajuste de status. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, post no blog, com os formulários que você precisa preencher pra mandar com os documentos todos. Então, isso é uma coisa que eu não preciso falar, porque são coisas que vão estar escrita mais fácil, você já vê, clica e já abre o formulário. E nesse link também eu vou deixar alguns documentos que vocês precisam mandar junto com esses formulários, tá? Mas, por favor, não deixe de checar o site da imigração oficial, porque lá eles falam, tipo, como preencher os formulários, quais documentos precisa, porque isso muda muito, vai que quando você for aplicar, não vai ser mais o mesmo documento que eu precisei. Então, fique de olho no site oficial antes de mandar pra ter certeza que tá tudo certinho. Uma coisa que você vai precisar são fotos dois por dois. Então, já providencia, que é uma coisa meio assim, que pode até arrumar a agenda de um e do outro pra tirar foto na farmácia, na loja de fotografia. Já vai, tira umas quatro fotos de cada um, já deixa meio que... Eu tiro cinco pra deixar de reserva, assim. Providencia isso, que já facilita muito. Outra coisa que eles pedem é a sua certidão de nascimento. E se você não tiver com você, tenta conseguir no Brasil, com alguém no Brasil pra mandar pra você, e você precisa traduzir essa certidão. Eu perguntei às pessoas e eu mandei a minha sim. Eu não traduzi com um tradutor juramentado, eu traduzi com alguém que fala inglês. A pessoa assinou um termo falando que aquilo era verdade, que a tradução era verdade, porque ela era fluente em português e inglês, e eu podia afirmar que a tradução tava certa. Não sei se daqui pra frente eles vão pedir tradução juramentada, blá blá blá. No meu caso, bastou ser a pessoa que fale as duas línguas. Outra coisa que facilita muito é providenciar todas as fotos possíveis e impossíveis que vocês têm juntos, que contem histórias de vocês, fotos de vocês com familiares, com amigos, em lugares diferentes, em épocas do ano diferentes. Se você quiser adiantar essa parte, facilita muito na hora também de mandar os documentos. Outra coisa que é preciso é cópia de tudo que você pode imaginar. Vou deixar na listinha pra vocês, mas já começa a providenciar. Cópia de passaporte sua, cópia de passaporte dele, carteira de motorista, a cópia do seu I-94, cópia do seu social. Tudo que tiver de documento americano, já começa a providenciar, que obviamente você vai precisar mandar as cópias pra eles. Se o seu marido trabalha, eles vão pedir carta do empregador, quanto que ele ganha por ano, os últimos paystubs dele, os últimos pagamentos dele, tudo relacionado à taxa, as declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, três anos por aí. Você provar pra imigração que ele faz o suficiente pra te bancar aqui. Se ele não fizer o suficiente, aí você tem que conseguir um expulso e é um outro processo. Você vai precisar também mandar cópia do seu certificado de casamento. Então se você se casou no City Hall como eu, é só você fazer uma cópia e mandar. E agora falando das provas, o que pode servir de prova? É muito importante fotografia que contem histórias de vocês em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em épocas do ano diferentes. Isso ajuda bastante, tipo, a provar que você é um casal, tipo, real, oficial. Eles sugerem mandar cartas de amigos, familiares, pessoas conhecidas que podem afirmar, tipo, que são americanas e podem afirmar que vocês estão juntos, que vocês são casal desde tal dia, desde tal época, que vocês conheceram de tal maneira. Eles podem, sei lá, pegar o telefone, ligar a pessoa, então me fala mais da fulana, como é que é? Eles não fazem isso, eu acho. Inclusive, eu acho que é muito mais tranquilo esse dia, eles só vão na porta das pessoas, sei lá, se alguém denunciar, achar que é mentira o casamento e tal. Mas do contrário, eu acho que eles não vão atrás de ninguém pra procurar saber se o casamento é real ou não. Outra coisa muito legal, se vocês puderem, sempre que vocês vão viajar, mesmo que seja pra cidade do lado, junte o recibo do trem, junte o recibo do restaurante, junte o recibo da passagem aérea, sério, tudo se puder que provem que vocês estavam viajando fora da sua realidade e juntos, já é uma outra prova bacana também. Se quando vocês casarem, vocês já tiverem conta de banco juntas, inclui isso também. E se vocês moram de aluguel, moram juntos, onde quer que vocês morem, vale a pena você mandar a cópia do contrato. Se você mora de aluguel com ele, a cópia do contrato com o nome dos dois. Mas se você não paga aluguel, você contrata o nome dele, fale sempre a verdade, não precisa mentir, nem mudar, mas é legal quanto mais prova vocês terem juntos, tem bastante coisa, bastante vínculo juntos. Ou seja, conta no banco, seguro de saúde, seguro do carro, aluguel, tudo isso é muito importante ter no nome de vocês dois. Se você não tiver, tem uma explicação boa pra isso, acho que eles não vão te negar por causa de um ou outro, mas é legal você ter uma coisa acreditável, sabe? Que ela possa acreditar e falar Ah, tá bom, você não mora, você não tá no seguro de saúde dele, porque, sei lá, você tem o seu próprio emprego, sabe? Uma coisa assim. Pensa numa resposta que você vai dar pra pessoa que não vai te deixar nervosa e também não vai ser mentira. Então, pensa nisso. Então isso foi por alto dos documentos que você precisa, provas, valores. Depois que você casou, você vai reunir tudo isso e mandar pro endereço que a imigração disponibiliza no site pra sua região. Uma coisa que você vai aplicar também junto, um dos formulários, é pra Work Permit, que é a Supermissão de Trabalho, e seu Advance Parole, que te permite sair dos Estados Unidos e retornar enquanto você espera pela sua entrevista do Green Card. Eles falam que esse Advance Parole é só pra emergência, ou seja, você só pode... Teoricamente, você só pode sair por um motivo muito sério, tipo, você não pode, sei lá, ir pras Bahamas de férias. Mas muita gente faz isso, só que na hora de voltar, você vai provavelmente passar pela salinha e ser questionado por que você usou o negócio que é pra emergência pra tirar a férias nas Bahamas. Tenha em mente isso, que pode ser que ela pega a pessoa num dia ruim e ela pode até te negar a entrada, porque ela tem esse direito. Não quer dizer que isso aconteça, mas é um direito que eles têm de negar a sua entrada porque você usou pra um negócio que não era pra ser usado. Tá, então depois você juntou todos os formulários, todos os documentos, todas as suas provas, você vai mandar tudo no envelope, bonitinho, pro endereço certinho, junto com os cheques, pré-imigração. E logo em seguida eles mandam uma carta confirmando o recebimento dos seus documentos. Essa carta chegou super rápido pra mim, até fiquei tipo assim, nossa, mas nem deu tempo, já chegou, já foi contado o cheque, foi super rápido, mas óbvio, pode variar de caso pra caso. Eu mandei meus documentos no dia 11 de julho, eu acho que no dia 16 de julho já tinha chegado a confirmação de que foi recebido os documentos. Eu mandei correio expresso, foi super rápido. E um pouquinho mais pra frente chegou uma outra carta pedindo pra eu estar no dia 8 de agosto pra tirar meu... pra fazer minhas pressões digitais no órgão da imigração. Então eu fui lá, botei meus dedinhos. Em outubro, mais ou menos na segunda quinzena, chegou a minha permissão de trabalho e o meu Advance Paró, que permite viajar. Então foi mais ou menos três meses de espera e essa é meio que a média aqui pra Nova York. Depois disso foi só sentar e esperar, gente, porque, ô meu Deus, como demorou essa entrevista. Então eu mandei esse documento no dia 11 de julho e eu fui chamada pra entrevista no dia 5 de julho desse ano. Ou seja, um ano depois, praticamente, eu fui chamada. Por conta disso, por ter sido mais de um ano, eu tive que aplicar, eu tive que refazer os exames médicos que eles exigem pro Green Card. Que aliás, a moça na entrevista nem olhou, mas tudo bem, né, tava lá entregue pra ela. A carta pra entrevista avisando que a entrevista ia ser marcada chegou, tipo, um mês antes, mais ou menos. Então eu tive bastante tempo pra me preparar, pra, tipo, não marcar nada no dia e tudo mais. Se você não tiver aqui, eu acho que você pode entrar em contato e pedir pra remarcar, mas tudo que pede pra remarcar, gente, demora nessa imigração. Eles estão, tipo, super mega devagar. Então, tente estar aqui quando sua data for marcada, porque sabe Deus quanto tempo pode demorar. Bom, então nessa carta que você recebe da imigração com a sua data, eles mandam uma checklist de tudo que você precisa levar pra imigração. Então não se preocupem no que eu vou falar, não se preocupem que quando você receber essa carta, você vai saber direitinho tudo que você tem que levar. Todas as provas que você construiu, desde que você casou até agora, eles vão pedir tudo de novo e mais um pouco. Então é essa hora, a hora de você ter conta no banco, tipo, seguro de saúde juntos, financiamento, algum financiamento juntos, poupança juntos, tudo que você puder provar que você está juntos, construindo uma vida juntos, é extremamente válido. Pode ser que ela não pergunte nada, que ela não peça nada, mas pode ser que ela peça tudo. Então eu vou falar na entrevista agora, que é uma coisa que, meu Deus do céu, eu estava tão nervosa, porque eu não gosto de ser testada. Eu tenho medo de falar coisa errada, de responder uma coisa que eu entendi errado, não sei, eu tenho muito medo de ser testada. Então eu estava nervosa, com medo de falar besteira. Não da entrevista em cima, mas com medo de, sei lá, esquecer alguma coisa que eu já sabia, sabe? Mas no final eu rezei bastante de ir, entreguei pra Deus, mas foi tudo bem. Então quando eu cheguei lá, cheguei 15 minutos antes do horário marcado, ela mandou sentar, mandou a gente sentar, e alguém ia chamar a gente, né, na hora da entrevista. A gente foi chamado, e eu achei que fosse, sei lá, tipo uma coisa meio consulada, sabe? Tipo, aos montes, as entrevistas aconteceram aos montes. Só que não, gente, estava tão vazio, estava tão assim de boa. Falei, gente, por isso que demora tanto, porque é um mesmo de cada vez, tipo, super devagar, não uma coisa assim mega ocupada, sabe? Tipo, cheia de gente. Não, eles realmente, acho que eles, não sei se aqui em Nova York, vai que em outros lugares não é, mas a mulher realmente estava lá, só eu e ela, e tipo, então ela chamou a gente na salinha. Engraçado, porque ela foi super simpática no começo, eu falei, nossa, gente, que fácil aplicar pra isso, posso fazer isso todo dia. Só que aí chegou, na hora que a gente foi na salinha, que era hoje essa entrevista, ela falou, você pode ficar de pé, aí eu, né, tudo bem, podem sentar, mas tudo bem. você jura dizer verdade, sua mente é verdade, nada mais que é verdade? Yes, I do. Yes. Então nessa hora, a coisa começou a ficar mais, tipo, séria. E ela foi, mandou a gente sentar, começou de cara a pedir documentos, eu nem estava, tipo, estava meio cega ainda, e de cara ela foi pedindo documentos, tipo assim, passa o seu contrato de moradia, e passa as contas no seu nome, e passa o seu, é, o seu conto do banco, e passa isso, passa aquilo, e eu fiquei, tipo assim, eu fui super preparada, eu fiz essas pastas assim, tipo, eu botei tudo em plástico, botei o título de cada coisa que estava dentro dos plásticos, tudo de viagem, tudo bonitinho, foto, tudo bonitinho, mas obviamente pediu as coisas que eu não tinha, tinha até pedido cópia da, cópia da carteira de identidade dele, cópia disso, cópia de documentos que ela podia tirar muito mesmo, mas eu devia ter, né, pra ficar menos nervosa, mas eu não tinha, no começo eu fiquei super nervosa, mas aos poucos eu fui, tipo, relaxando, eu fui entendendo que ela estava fazendo o trabalho dela, eu errei em verificar a parte do banco, porque eu botei as folhas do cheque que tinha o nosso nome, mas eu coloquei o extrato bancário, então ela estava insinuando que a gente tinha aberto a conta pra poder provar que a gente tinha vínculo, e não é verdade, mas eu não tinha como provar porque eu não tinha extrato, ela não queria ver o aplicativo no celular, tinha o seu extrato impresso, ela começou a falar que eu não fui preparada, que eu não levei os documentos que ela precisava, mas tudo o outro que eu tinha, que maravilhoso, ela nem pediu, eu que te perguntava, você quer ver isso? Você quer ver aquilo? Porque ela nem queria, ela queria justamente o que eu não tinha, então por vir as dúvidas, vai com tudo preparado, pelo amor de Deus, pra você não ficar nervosa como eu fiquei, porque eu não gosto de ser testada, e quando eu vi que ela estava perguntando coisa que eu não tinha, eu falei, ferrou, vou desmaiar, mas basicamente foi isso, no final ela até brincou comigo, porque eu tenho quatro sobrenomes, e ainda não tenho dele, então ela ficou tipo assim, como você ia fazer pra cabelo dele também, porque só tem quatro, então ela relaxou também, sabe, ela meio que viu que não era mentira, que era super de boa, que a gente realmente é um casal, eu acho que ela pensou isso, porque foi assim que ela agiu, e aprovou o nosso green card, e vai chegar em mais ou menos duas semanas, e daqui dois anos, eu tenho que renovar o green card, eles não avisam pra você, você tem que botar no seu calendário, no seu celular, você tem que aplicar 90 dias antes do seu green card, tipo, foi concedido, se não fizer isso, você corre sim o risco de deportação, então fique de olho nessa data, ela vai te explicar tudo, vai fazer o drama com vocês, pra você não esquecer, mas coloque em mente que daqui dois anos, você pode aplicar pro seu green card de novo. Então a lista de documentos sugeridos e coisas que você precisa levar pra imigração, tanto na entrevista como pra enviar, eu vou deixar linkado no blog pra vocês aqui embaixo, tem vários vídeos aqui no canal contando um pouco da minha história, quem quiser ver mais, eu vou deixar linkado aqui embaixo, se você quiser falar comigo mais diretamente, tem um grupo no Facebook que é o New York and About, onde eu tô sempre respondendo dúvidas de vocês, e também pelo Instagram, eu tô sempre compartilhando minha vida em Nova York, e respondendo as dúvidas de vocês por lá também. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, por favor, se inscreva no canal, e se você chegou até o final desse vídeo, porque foi um vídeo longo, meu amigo, deixa aqui embaixo um comentário escrito, escrito hashtag TioSan, ou hashtag eu amo pipoca, sei lá, escolha aí. Um super beijo, até a próxima, tchau!